com mais anúncios para vocês pessoal vocês estão procurando um caminhão top aí ó dá só uma olhada nesse caminhão e pessoal fica até o final do vídeo para gente falar o valor dessa máquina aí ó é pessoal é um VW 125 320 né 8x2 Tector né no Bitruc aí ano 2009 pessoal e quem tiver interesse aí comprar esse caminhão o link tá abaixo do vídeo pessoal com todas as informações aí do proprietário do caminhão aí e mesmo quando você for fechar negócio levar o seu mecânico verificar se o anúncio é a mesma pessoa que tá vendo o caminhão né e também a gente recalhe para quem tá vendendo o seu veículo pessoal hoje tá difícil para você vender ou comprar alguma coisa porque hoje é muito golpe né tem que prestar atenção no que tá fazendo né porque a coisa tá difícil mas eu acho que aí pessoal um lindo caminhão desse 2009 essa cor excelente né é o Tector né o caminhão é top pessoal olha aí pneuzada aí para rodar bastante né sistema de som aí o meu shopping pneuzeladeira aí pessoal de carro seria também tá muito bom né e aí pessoal todos esses e aí você não são da OLX escreve nosso canal para estar informando a vocês do que vai aparecendo aqui ó e o valor de 219.990 né é o 25 320 8x2 Tector Bitruc ano 2009 na cor laranja né é um ótimo caminhão pessoal pessoal e tá aí ó é 8x2 né e tá aí carro seria 9 metros e vinte e tá aí vamos ano 2009 50 São Bernardo do Campo bairro Assunção né pessoal e todas essas anúncios são da OLX meus amigos então é isso aí e aí pessoal não deixa de se inscrever nosso canal deixa o like para fortalecer